Fala aí meus queridos! A bateria descarregou, mano! A hora que eu ia gravar, não vai dar mais pra usar essa. Tudo bem com vocês meus lentes? É o seguinte, eu queria até mostrar o meu setup aqui de fundo, né? Mas por enquanto não tá nada completo e depois eu mostro pra vocês, ok? Enfim, tô aqui pra gravar o Rainbow Six e também tem algo muito importante pra dizer pra vocês. É a Player One Series. A plataforma Player One, pra quem não sabe, é a maior competição online semi-profissional de Rainbow Six do Brasil. Na qual todos podem participar. Inclusive você que tá assistindo o vídeo aí. A competição é composta por duas fases. Os torneios de pontuação e os playoffs. Ambas as fases são jogadas online inteiramente no Player One. Você também pode competir em outros 10 jogos e ganhar muito mais prêmios em dinheiro, beleza? Dinheirinho! Manos, se liga, são mais de 18 mil reais em prêmios. Distribuídos entre os diferentes jogos, beleza? Pra você se registrar, você tem que clicar no link na descrição. Vai te jogar direto pro site que tá aparecendo na tela do vídeo aí, beleza? E nesse link que tá na descrição, você encontra mais informações, beleza? Aí você clica lá, lê tudo direitinho, vê tudo que você precisa fazer pra participar. E se inscreve pra você, né, competir. Se você é do competitivo do Rainbow Six ou de outros jogos, tem outros jogos lá também, ok? E o mais importante, tá? Esse vídeo tá saindo hoje e o primeiro torneio do Rainbow Six vai começar agora, dia 24 de novembro. Já corre aí na descrição, clica no link, vai lá no site e dá uma olhadinha. Se você for bom no joguinho, bom na balinha. Enfim, não deixa de dar uma conferida na descrição aí. Se inscreve lá, se você tiver interesse. E tamo junto. Vamos, bora jogar um pouquinho aqui, porque tem tempo que eu não jogo. Então bora dar umas no bala cabuloso, né? Hã? Hã? E aí, galera, beleza? Eu vou gravar sem câmera, tá, galera? Eu vou gravar sem câmera, porque, né? Olha só, banquinho. Manos, sinceramente, me desculpem pela falta de vídeos. Me desculpem mesmo, mas eu tô tão atolado. Tô tão atolado, garai. Montei minha casa nova. Tô até tossindo como um louco. Pegaram meu marretão, garai. Pô, garai, na moral, solta o marretão aí, pô. Que boza. Eu não sei. Enfim, manos. Desculpem pela falta de vídeos, eu vou gravar um videozinho assim. É, eu sempre falo, quem sabe vocês gostem, eu vou continuar trazendo. E eu nunca trago, né? Porque, né? A minha vida tá corrida, na real. Quase não tô jogando. Pra te falar a verdade, a última vez que eu joguei foi a última vez, o último vídeo. Que foi há duas semanas atrás. Exatamente. Isso aí, desculpa, eu aguento o imperador, meu. Relaxa, galera. Tô tranquilo. Enfim, mano. É muito engraçado essa porra. Eu pretendo fazer vários videozinhos. Pô, tá que pariu. Eu vou ter que jogar com essa porra, desmontanha. Eu pretendo fazer vários videozinhos assim. E vambora ver qual vai ser. Eu troquei de mouse, troquei de headset, troquei um monte de coisa. Em breve vai sair um vídeo mostrando as minhas coisas novas que eu troquei. E espero que vocês gostem, né? E, manos, de verdade, tem tempo que eu não jogo. Eu vou jogar ruchado e que se lasque. Toma o seu buceta aí. Tô tranquilo aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Zé Cusão. Não! Machuque. Puta merda, caralho. Fui, emocionei, emocionei. Eu pretendo, de verdade, postar mais videos. Ou diário, ou semanais, entendeu? Tipo, uns dois por semana, ou três. Mais editadinho. Porque, vocês sabem que eu gosto de vídeo editado, né? Eu prefiro editar o video bem editadinho, bonitinho. Do que lançar ele quase que cru. Eu não consigo, velho. Eu gosto de animar o video, sabe? Eu preciso manter meu video animadinho. Senão, não sou eu. Não sei se vocês me entendem. Mas, enfim. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Eu gosto muito do feedback. Vocês sempre mantêm o feedback. Então, falando em feedback, deixa o like desse video, mano. Os videos eu tô batendo mais de 2 mil likes, velho. Eu tô muito feliz com isso. Ultimamente deu uma quedinha, né? Antes tinha dado uma quedinha, porque eu parei de postar video. Mas, agora voltou. E eu agradeço muito pelo carinho de vocês. E pelo feedback monstro. Mas, logo, logo, isso aqui volta ao normal, mano. Eu tô de caveirinha. Vambora ver seu brilho. Eu troquei de mouse, mano. E eu tô com uma pegada de mouse diferente. É a primeira vez que eu tô jogando com esse mouse. E eu tô gostando pra cacete. Será que dá pra ficar aqui ainda? Não sei. Bora ver. Opa! Tem alguém aqui? O cara que passa... Que danada. Se tiver alguém em cima, eu fudeu. Sai! Tem um cara ali em cima. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tu me mexe! Ai! 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 Tem um cara em cima, vigiu! Tem um cara em cima! Cuidado! Eu avisei! Meu Deus do céu, mano. Eu fiquei brincando de equipe esconde com o cara. Mano, eu vou te falar que eu tô perdido no joguinho. Vai, Val! Pega! Caralho, eu tô muito batata, velho. Eu tenho que ir acostumar com a acessibilidade do mouse. Eu não arrumei... Eu não arrumei o DPI do mouse, não. Um, dois, três... Vai, filhão! Dois, três... Vai, filhão! Filha da puta, vai na faca, então. Não, vai na arma mesmo. Colocar um choquinho! Mais um choquinho aqui. Enfim, galera. Deixe o like nesse vídeo. O seu desafio é deixar o like. Vamos ver se dá pra pegar alguém nesse cantinho. Tomara que dê, né, mano? Tá vingente, tá vingente. Enfim, o drone passou. É um escudo. Ai, não, é foderoso. Olha essa edge. Que arrombado, mano. Olha que desgraçado, mano. Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Temos que admitir que foi muito bom. Enfim, galera do PS4 ficou falando... Igor, cadê o PS4? Eu tô sem PS4. Meu PS4 ficou lá no sul. E eu vou comprar outro. Beleza? Então, fiquem tranquilos que eu vou comprar... Não esse ano ainda, tá? Por ano que vem. Um Xbox e um PS4. Finalmente, eu vou ter um Xbox pra jogar com a galera do Xbox. Pro pessoal que fica pedindo meu Discord aí, eu tenho o servidor. Já tem uma galerinha lá já. Mas eu desfiz algumas salas e por enquanto eu não vou usar. Então, é por isso que eu, tipo, tirei todas as salas lá e deixei tudo, vamos dizer, offline, entendeu? Não tem nem chat mais. Mas logo, logo eu vou organizar tudo. Então, vai ter salinhas pra quem joga no PS4, pra quem joga no PC e pra quem joga no Xbox, pra gente poder jogar junto, ok? Fudeu! Morreu! Um, dois, três. Caralho, que sincronia, meu irmão. Até parece que eu editei essa porra. E, manos, eu quase não divulgo aqui, mas eu vou começar a divulgar meu Instagram. E o meu mouse antigo, tá? O meu mouse antigo, que eu tinha aqui, eu vou sortear lá no Instagram. Então, quem quiser participar aí do sorteiozinho que eu vou fazer, segue aí no Instagram que depois eu posto uma fotinha com mais explicações. Ou stories. Na real, stories, né? Não precisa ser foto. Então, segue lá no Instagram, vou deixar na descrição aí, ok? Vou sortear meu mousezinho antigo pra quem quiser aí. Tá ligado, alegre? Nossa, já vi um cara lá. Vou comer na granada, se não tiver IEGA, fodeu. Valeu! Olha só quem vai fazer a dancinha na marreta! Vou, 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 vou! Show de bola, guys. Vamos mais uma partidinha aqui, só pra ver se dá mais um videozinho mais completo, mano. 20 minutos aqui de gravação? Dois mil anos depois. Enfim! Vambora, mais uma partidinha. Vambora ver o que que vai dar. Peguei esse mofizão aqui gostoso. Mano, eu vou deixar a enquetezinha aqui em cima. Eu sei que eu sou muito aleatório, né? Mas, vocês preferem o vídeo com o Facecam ou sem? Então, vou deixar a enquetezinha aqui. Vocês votem pra mim, por favor, que eu vou saber o que que eu trago mais. Ou, ou tipo, um ou outro. Eu vou deixar três, três questões. Com o Facecam, sem o Facecam ou um ou outro. Tipo assim, uma vez um Facecam, outra vez sem Facecam e assim vai por diante. Na real, pra mim poder animar com o Facecam toda hora, eu vou ter que terminar de fazer um cenário aqui, né? Que eu vou montar um cenarinho aqui atrás, entendeu? Então, aguentem, corações! Socorro, tá aqui! Cara, eu ainda matei aquele que eu não sei como, mano. Caralho, ainda bem que eu te ouvi, cara. Foi mal, calma aí! Não, não, é você, cara. Sim, eu emocionei no botão aqui, calma aí, pô. Calma, calma, calma. Nem sabia que eu tava com o Defuser, mas foi mal. Beleza, beleza! Eu tô jogando! Mas joga de novo, cara, você é incrível! Então me conhece? Conheço! Puta que pariu, o que que eu não falou antes, pô? Eu tô no seu discordo! E aí, beleza? Como é que você tá? Beleza, eu tô... Tô bem, gostei. Pô, ótimo! Melhor agora! Eu não tô entendendo nada, mas ok! Tudo bem, você ficou melhor. Eu conheço a tua voz em algum lugar, cara. Matei alguém aqui no Freezer! Deixa pra mim! Eu vou aqui. Ele quitou esse arrombado, não acredito! Ah, nada. Tem um canal no YouTube, mano? Tem um canal no YouTube aí, pra quem não tá entendendo. Mas é bom? Ah, eu acho que sim, mano. O pessoal acha que gosta. É o cara mais zoeiro do YouTube. Depois do Fênix, aquele arrombado. Depois do Fênix, não. Vixe, nossa mãe! Na moral. Ah, não, Yeager. Toma, Fênix! Ah, não, Yeager. Ninguém te conhece, Fênix. Não, 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 não. Revolta o munição! Mata, mata. É, dá um inimigo. Mano, eu só... Nossa, eu tinha certeza. Nossa. Você é o Yeager, né? Sim, pô, sou eu! Você demorou pra caralho. Caraca, demorou ele. Nossa. Eu fiquei pensando, quem que é ele? É que eu tô com o nome só. O cara percebeu. Você sabe o cara que assistiu do dia lá? Oi? Ah, o cara tá mandando a aula. Você não vai jogar, não, eu fui no carro. Nem fudendo. De nada. Oxi, como assim? Ele tá perto. Eu falei isso. Um, dois, três. Vai, filhão! Vai, granada, granada! Vai, 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 vai. Ah! Boa, boa, boa. Aí é nóis, mano. Estamos juntos. Caralho! Na frente de novo, galera! Ó a doceira da marreta, caralho! Mano, um prazer conhecer vocês. Estamos juntos e depois a gente... Eu vou adicionar aqui. Vou aceitar agora. Vou aceitar agora e depois a gente joga, beleza? Mano, obrigado aí pelo carinho, mano. Vocês são foda, velho. Vocês são foda pra cacete. Estamos juntos. Ó, ganhei o alfapé aqui. Deixa eu abrir aqui. Nossa. Duplicado ainda. Quando é que eu tenho essa merda que eu não lembro. Enfim, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa seu like aí se você gostou. Se inscreve no canal se você for novo. E se possível, compartilha com seu amigo pra me ajudar na divulgação desse canal maravilhoso que todos amam. Até o próximo vídeo. E é nóis. Eu vou tentar... Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo que eu vou tentar postar outro desse. Sexta-feira. Ok? Se não postar, só não postar sexta. Sábado eu posto.